Até a fé Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Cinquenta anos de glória Desde mortal tricolor Os feitos da tua história Com o som e o grande valor Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Nós somos bons torcedores Sem hesitarmos sequer Afraudiremos Afraudiremos O Grêmio onde o Grêmio estiver Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Com o Grêmio onde o Grêmio estiver